Invocando a proteção de Deus e havendo o nome legal, declaro aberta essa sessão plenária. Discussão e aprovação da ação anterior. Aprovada. Expediente. Nenhuma excelência. Leitura de acordo. Ninguém tem acordo. Nada independe de pauta. Vamos à nossa ordem justiça ou não. Há uma preferência para o João Rebouça. Mandar, sendo eliminado, 2016-11-8076, impetrante, posto, paz alta, limitada, impetrante, secretário de Justiça e cidadania do Estado Grande do Norte. Você, seu relator, está com a palavra. O processo está em medo, senhor presidente. Doutor Diogo fala pelo impetrante, pelo posto, paz alta, não é isso? O voto está disponibilizado a precedentes na corte de respeito a uma multa aplicada pelo PROCON. E diz que a ausência de tabelamento de preço do Brasil, incidência do princípio da livre iniciativa prática abusiva não caracterizada. Eu estou, senhor presidente, em sintonia com a 12ª Procuradoria. E na esteira dos precedentes desta corte, cito aqui precedentes do desbarrador Mauri Moura, do desbarrador Glauber Rego. Eu estou concedendo a segurança, não sei se há algum destaque. Estou aqui colocando que tem precedentes e está em sintonia com o parecer da Procuradoria. Estou concedendo a segurança, não sei se há algum destaque, se não houver... Advogado. Não houver discussão, excelência. Há alguma divergência, algum destaque? De acordo, excelência. De acordo, ao não dar nos termos do voto relator. Acorda, acompanha, senhor presidente. Acompanha, senhor presidente. Líder aprovado. 44, só preferência, sem sustentação. Embargo do João Rebouça. Pagando José Manuel Nascimento Neto de Ouro. Embargado de Justiça Pública. Com excelência. Está emenda, senhor presidente. Embargo da declaração. A emenda, acho que resolve o voto também estar disponibilizado. Penal e processo falo penal. Embargo da declaração e revisão criminal. Acomissão de omissão de um acordo embargado quanto à análise de equívocos da individualização da pena dos embargantes. Artigo 59 do Código Penal e artigo 14, mesmo diploma. Tema enfrentado no arresto impugnado. Ausência de qualquer vício do artigo 619 do Código Processo Penal. Tentativa flagrante e rediscussão de questões já analisadas pelo plenário. Conhecimento e desprovimento do recurso. É como eu estou. Cito aí, senhor presidente. A dosimetria da pena e a imploração de sentença pelo Tribunal do Júri, contra a área prova dos autos. As circunstâncias judiciais. Trago precedentes do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da quinta turma do Superior Tribunal, datado de 2 de fevereiro de 2017. Também do ministro Dantas Ribeiro, do 22 de nove de 2016, também do Superior Tribunal de Justiça. A desbarradora Maria Zeneide, de 12 de setembro de 2016. do ministro Sebastião Reis Júnior, da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, senhor presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da desbarradora Fabiana Breton. Eu estou, senhor presidente, com esses brevíssimos lampejos aqui do voto, que está disponibilizado, negando provimento aos embargos. É como eu estou votando, senhor presidente. Há alguma divergência, algum destaque? Há unanimidade de ter voto relato ou acordo da companhia, senhora? A companhia, senhora. Pois não. Primeiro, é uma desigurança preliminar 2017, 30, 28, o Eduardo Amorimoura. O segundo, é 2017, 22, 23, 5, terceiro e o quarto. O embargador Amilcar levantou uma para eliminar. Foi, vossa excelência? Foi. É um anão-conhecimento parcial do mandamento. É em virtude da a justiça pré-constituída. E o relator ficou submeter, o desembargador Amorim, submeter a preliminar. Não dá para eliminar, não é, senhora? Não, não estão em mesa, senhora. Não estão em mesa, né? Não, não. Não mesa. Agora, o 15, embargador Amilcar, mais. O desembargador Cláudio, é a mesma que situação... É o quinto, é o mandato de segurança... 2017, 00, 30, 34, disto 2, que trata exatamente daquelas questões da progressão do pessoal da tributação, a progressão por merecimento e por antiguidade. Eu não submeti, porque na sessão passada o desembargador Cláudio estava ausente. Havia uma discordância do desembargador Dilermano, que ele trazia com base numa informação que era extra-alto nessa situação. Como também o desembargador Ibanez cogitou que, na ocasião, que a obrigação era dele fazer prova do seu direito de forma bastante clara e objetiva. A possibilidade, como eu disse na sessão passada, de se aceitar a prova que não estão nos autos, mas são de natureza pública, esse tribunal já teve oportunidades de aceitar anteriormente. Entretanto, como a matéria discutida traz uma repercussão muito grande na questão do impetrante, até porque a matéria ainda suscita algumas dúvidas perante o próprio tribunal, eu levo aqui, na situação do desembargador Cláudio, também a mesma preliminar, para que não haja maiores prejuízos, uma vez que a discussão gira-se em torno, não da promoção por antiguidade, que por esse motivo não haveria maiores problemas, mas também com relação à promoção por merecimento, porque no caso em questão haveria um afastamento dele, que não estaria, digamos aqui, não foi trazido nos autos. Então, eu levantaria também, na situação mesmo, para eliminar no tocante a essa, por ausência de prova pré-constituída, eu denegaria a segurança com relação ao merecimento, facultando, possibilitando ele especificamente manejar essa possibilidade, se eu não houvesse tempo para isso, via mandato de segurança ou nas vias ordinárias. Em breve, sinto, senhor presidente. Eu fico igual aos outros, não é? Igual aos demais. O embajador Maurício me dê revista logo, estou a apresentar, não sei. A mesma? É, porque no caso, o que o embajador de Lehmann trouxe foi a questão da portaria, não é isso? Da portaria, da portaria que ele trazia, a questão da portaria, o próprio afaixamento dele na situação. Aqueles casos de servidores que estão à disposição de outros órgãos. Esse aqui não é nem à disposição, esse aqui ele está afastado para exercer mandato deletivo. Não, é o deletivo. O quinto é mil. É, porque realmente eu acho, do ponto de vista processual, eu penso que os embajadores do Amil, que eu realmente... Tem razão, porque se não vem a demonstração de forma pré-constituída, a prova não se encontra de forma pré-constituída, ele pode pleitear esse direito na via ordinária. Mas o que eu trouxe no voto anterior, e que eu estou aqui a refletir, e eu acho que nós devemos refletir também sobre isso, é que, em relação a essa portaria, essa portaria ela regulamentou a lei de reagência, a lei que trata dessas promoções no âmbito do poder executivo, mas é que, ao regulamentar, ela exigiu, ela foi mais além do que o previsto na própria lei, quer dizer, ela criou mais um critério, ou acresceu aí um critério de avaliação, aliás, que impossibilita a promoção, que não está na lei. A lei, eu penso que ela vem de forma taxativa, em inúmeros clausos, e estabelece quais são as hipóteses em que o servidor não pode ser promovido. E não contempla, no caso, os servidores que estão à disposição de outros órgãos. Então, eu penso que ela não poderia estabelecer ou restringir, a portaria regulamentadora não poderia restringir o que não está previsto na lei de regência. Esse é um aspecto que nós temos a considerar. Agora, admitindo-se aí, e se tivermos que considerar isso, teríamos que admitir essa possibilidade de se discutir no mandato de segurança sobre documentos que não estão nos autos. E essa é a preocupação do Barra Doura Mil, que exatamente antecede, essa discussão tem que anteceder exatamente a discussão em si. E aqui ainda tem um diferencial do caso de V. Exª. Aqui o de V. Exª, ele estava afastado, cedido para outro órgão, aqui ele está afastado para exercer um cargo eletivo. Porque no caso do senhor, eu entendo que até poderia, ele, no caso da S. Exª, trouxe, eu acho que até não haveria óbvio para que ele fosse avaliado. A avaliação poderia ser feita para o órgão, e aqui não. Ele está afastado para exercer um cargo eletivo, que ele sequer menciona na inicial. É. Então, no caso, eu estou inclinado, senhor presidente, até para afastar essa discussão sobre o próprio mérito em si, da possibilidade da portaria alterar ou não, ou restringir ou não, realmente acolher a preliminar. Eu vou acolher nesse caso, em particular, trarei os outros na próxima semana, porque, de fato, são documentos que, veja, aqui, então, em todo o mandato de segurança, nós teremos que pesquisar ou fazer um levantamento sobre o que está nos autos, o que não está nos autos, quando o próprio Estado do Rio Grande do Norte, enquanto autoridade impetrada aí, na pessoa do seu representante, não traz aos autos qualquer documento nesse sentido. Então, vamos estabelecer aqui uma espécie de instrução extra-altos, até porque é ex-ofício, ex-ofício, para se aferir ao direito ou não do impetrante, quando a própria lei de regência do mandato de segurança é expressa, e não precisa aqui se reiterar que o mandato de segurança tem que vir com a prova pré-constituída. Eu penso que o caminho mais adequado seria esse. A criança acolheu a preliminar, levar para o advogado, amigo Camargo. Aliás, acompanha a preliminar. A minha preliminar, se eu for citado. Não, ele traz o mérito. Ele votava pela denegação da segurança. Segurança, no mérito, denegação da segurança. Todos eles. Ele votava pela antiguidade. Não, não. O embargador de Lermano denegava a segurança adentrada no mérito, reconhecendo a ausência de direito. O relator esvazou o Claudio Santos. Eu estou levantando a preliminar, denegando a segurança, sem o julgamento do mérito na questão. Na questão. Possibilitando que ele discuta especificamente essa situação. Porque ainda temos a situação de avaliar se, à época que se deu o afastamento dele, ele reunia ou não os requisitos necessários para haver a próxima. Nem isso foi feita a menção e nem isso foi trazido aos autos. Nós teríamos que ainda entrar nessa discussão. Amigo, eu pedi o embargador a Maurício manifestar, porque eu era idêntico aos que ele tinha visto. O relator é o do Claudio Santos. Ele é que vai. Estou cantando para eliminar o relator. O desembargador desse aqui é o desembargador Claudio Santos, o relator. Não, presidente. Pois não. Porque eu já tinha votado, inclusive, acompanhando o relator, porque, na maioria dos votos que eu tenho trazido nessa matéria, a gente tem visto, nos meus processos, nos nossos, apenas a comprovação da antiguidade. E eu acompanhei o relator, porque, segundo, naquele dia, a V. Exª falando, também estaria provado o merecimento, não foi isso? É. Na realidade, o seguinte... Porque aí, se for o contrário... O que nós temos votado aqui, tradicionalmente, é no sentido de que, por merecimento, no caso de antiguidade, não há muita discussão. Mas, quanto à discussão por merecimento, deve a administração avaliar. Caso de progressão de professor, a administração não avaliou, a gente absolutamente conceda a segurança para que ela atinja o grau superior, porque é obrigação da administração avaliar o merecimento para progressão de nível. Como não foi avaliado, eu concluo aqui, objetivamente, o meu voto, e cabia à administração fazê-lo. Tem inúmeros precedentes, inclusive do STJ, daqui próprio, aqui do Tribunal de Justiça, nós temos... Preenchido um intestino previsto em lei como revidente para progressão funcional, a falta de avaliação de desempenho, e aí é merecimento. A carga da administração não pode servir de obstáculo de direitos subjetivos do servidor. Isso aqui foi o juiz Ricardo Procópio, aqui convocado. Nós temos o embargador João Rebouças, e eu juntei aqui mais, aqui, decisão do embargador João Rebouças, a unanimidade aqui no mandato de segurança, 2015, porque esse era, esse é o entendimento da corte. Então, eu concedi a segurança parcialmente para que o impretado implemente a progressão funcional por antiguidade e por mérito do impretado, que ele tem os dois. no nível remuneratório 10 para 12, com consequente implantação do vencimento devido nos termos da lei complementar 420. Esse tem sido o entendimento reiterado da corte, principalmente na ascensão de professores do município e também do Estado, na matéria muito repetida aqui nessa corte, e eu mantenho o voto com relação a essa questão. Desembargador, uma observação, desembargador Zanino, não me lembro se estava presente na sessão passada, mas a vossa excelência esteva ausente, mas eu chamei a atenção que essa situação e esses requerimentos, da forma como eles estão sendo feitos, eles chegam a uma situação de pura má-fé, desembargador Cláudio. Está sendo apresentado no rastro das progressões que foram definidas na questão do pessoal da saúde e de professores, no qual a administração pública realmente não fazia essas avaliações. Havia uma omissão patente, inclusive trazendo através de certidão que há anos, provavelmente, se eu não me falho a memória, já há quase uma década que não fazia essas avaliações. No caso em apreço desses funcionários, muitos deles foram avaliados e não foram aprovados. O desembargador João Rebouças trouxe a portaria que foi publicada e a publicação dessa portaria tem sido omitida nesses requerimentos. E no caso específico, inclusive, muitos deles sequer tinham obtido nota mínima. Nenhum dos que estavam relacionados nesses mandatos de segurança não tinham obtido a nota mínima para a progressão do merecimento, mas isso foi omitido e não sequer foi trazido. E na situação em questão, para evitar um prejuízo maior... É, não dá nos autos. Hein? A administração não trouxe aos autos essa prova. Mas a questão é essa, nós já utilizamos de provas, entendemos provas de natureza pública, para fundamentar decisões de sede de mandato de segurança. Basta se ver os inúmeros mandatos de segurança que nós julgamos prejudicados do pessoal da polícia, que fomos ao diário oficial do Estado para verificar que haviam sido promovidos. E também, num julgamento da desembargadora Judito, que eu até me acostei, numa questão de reformulando o voto do desembargador Amaury, que foi uma prova que não estava nos autos, que relacionava à contratação de professores particulares. Então, eu acho que o tribunal tem que ter uma posição. Ou se admite para tudo, provas de natureza de caráter público, ou então não se admite. E nessa questão, eu estou adotando a posição que traga menos prejuízo ao impetrante. Porque, se for assim, eu vou ter que julgar conforme disse o desembargador de Lerman. Eu vou ter que denegar a segurança com julgamento de mérito. Porque não existe... A prova que tem nos autos não diz que ele é merecedor da progressão por merecimento, com todas as vênias. Amilcar, só para contribuir com a discussão, eu admito provas, principalmente documentos públicos, em apelação, em apelação, mas em mandato de segurança, por conta da prova pré-constituída, absolutamente, me parece que é impossível para o relator pesquisar tudo a respeito de cada caso. Por mais que nós tenhamos responsabilidade com essas coisas, eu acho que o que cabe ao magistrado, no caso, o meu voto do relator, é votar com quem está nos autos. Então, eu... E nos autos não tem prova do merecimento dele. Mas ele, de administração, não trouxe absolutamente aos autos... Aí a gente vai julgar por causa da falta de ausência, quando ele sequer faz referência ao seu afaixamento. Eu vou meter a praia na vossa excelência, não é? Eu estou rejeitando. Eu vou até o meu voto. Senhor presidente, então, eu vou... Eu já vim antecipar o meu voto, mas eu tenho os outros também para julgamento, pedido de vista. Eu vou pedir também mais esse, porque nós enfrentaremos mais detalhadamente essa matéria. Com vista do bargador, a Mauri Moura. Claudio, só para eu ter informação, eu consegui a portaria, e nos diabos anteriores, a vossa excelência não estava presente, o barbacoalde, a portaria que dispõe sobre pontuação para eliminar dos servidores hábitos à progressão funcional por antiguidade e merecimento dos servidores técnicos dessa quarta registrada de tributação. Ele exige a pontuação mínima de 40 pontos. Dos 76 que estão aqui inscritos, somente 4 conseguiram 40 pontos. Somente 4 conseguiram a nota mínima para a aposentadoria. E ele também não junta. Ele omite, ele também omite isso. Ele não omite. A administração devia juntar também. Também. Então, é a ideia da... Anterior ao mandato de segurança? É. Anterior ao mandato de segurança. Já tem o visa desbarrador... Falaram aqui, esbarrador, eu fui procurar na internet e encontrei isso. Pelo menos essa que eu imprimi. Pronto. Visa desbarrador, a Maury Moura. De qualquer forma, daria a mesma coisa. Rejeitaria por falta de... Rejeitaria por falta... Está a avaliação, não vou saber, eu não posso afirmar que foi ele. Eu faço de eu ter já me acostado ao voto relativo. Tem prova pré-constituída, então eu não concedo a segurada. O desembargador Amorim, naquela oportunidade também eu falarei. Eu aguardo, estou dizendo que aguardo. O embargador, o sétimo e o oitavo trata de insalubridade, não é, o embargador Saraiva? Não, não tem aí, o embargador. Senhor presidente, só para esclarecer, senhor presidente. O sexto é da relatoria do desembargador Dilermano. Ele não está presente. Ele não está presente, eu não posso submetê-lo à matéria. O sétimo e o oitavo é outra matéria. O sétimo é a insalubridade, que eu pedi visto. Inclusive, eu devo estar concluindo a pesquisa para a próxima sessão. Não mesa. Não está em mesa, porque a matéria realmente suscita... O oitavo também não mesa. Aqueles que voltaram, retornaram para mim com a questão da insalubridade, para verificar, para a gente discutir e uniformizar a questão, se vai ser convencimentos integrais ou proporcionais de acordo com a lei, nenhum deles está em mesa. Pois não, excelência. O nono. Mandar as crianças ser eliminadas em 2017-3034, em Petróleo de França de Cleide de Santos Danta, em Pletar, Secretar de Recursos Humanos, e relatório do João Reboso. O doutor Judito é impedido. Judito não está impedido. Presidente, esse processo de respeito, a mesma matéria, eu estou em mesa agora, só que eu vou preferir não julgar, aguardar que o desbardo Amorim traga os votos de vista, porque eu estou nessa linha, desbardo Amilcar, também, que a vossa excelência aqui fez a sustentação, no sentido de conceder só pela antiguidade, e negar o merecimento e infastar a ausência de própria Constituída. No entanto, eu vou aguardar o voto de vista do desbardo Amorim. É o nono, qual mais? Não mesmo. O décimo. Só o desbardo João, até para discutir com o desbardo Amorim. Se a gente for absolutamente aceitar uma preliminar de prova, falta de prova pré-constituída, nós estaremos dizendo que a gente está trazendo de ofício uma prova contra ele, e aí recai naquela questão que o demagador Amilcar falou, que é de má fé. Vejam que dificuldade que nós temos em colocar isso no mandato de segurança. Estou falando do seu ponto de vista processual. Como é que nós vamos colocar isso? Está compreendendo? Sim, mas ele não fala na inércia da administração, ele pede a promoção pelos dois critérios, sem os documentos necessários. Porque ele alega que houve a omissão da administração e oferecer a avaliação. Isso. Aí se pesquisou, com o cuidado do desembargador de Lermando, que isso foi feito, aí traz aos autos. Então é uma questão delicada para a gente resolver em mandato de segurança, não é? Vou dar o voto de vista de Bardol, Maurício, que é o excelente. É um precedente. Tem que a corte realmente definir sobre isso. É. Esses requerimentos, 90% deles são patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia. Isso, isso. E ele não alega a omissão da administração, ele requer, ele alega que tem direito a essa promoção por antiguidade e por merecimento. Me parece que a ser feito dessa forma, porque os da saúde alegam a necessidade dessa promoção com base em uma ausência de avaliação, de inércia do Estado. E nessa situação, eles estão afirmando que há direito a promoção por merecimento e por antiguidade, sem que prove a existência dos requisitos necessários ao merecimento. É certo que há precedentes, inclusive da minha relatoria, deferindo essa situação, deferindo esses pedidos em processos anteriores, julgados por achar curto. Entretanto, isso, como eu disse, veio a reboque, dado o deferimento das promoções da saúde e de professores que não tinham avaliação devida pelo Estado. E, nesses casos, eu fico imaginando, quando a gente constatar um erro nessa situação, que há desse ponto, aí vai permanecer julgando porque é mais cômodo, e porque já julgou. E se fosse o contrário? E se nosso julgamento estivesse sendo denegando a segurança, e depois pudemos ver que essa situação, na realidade, estava equivocada, e os impetrantes teriam direito? Aí a gente ia permanecer denegando a insegurança, em virtude dessas, para ser mais como permanecer, no entendimento já afirmado anteriormente? Essa é a minha preocupação. Os bairros do Glauco comunicou que não vai poder vir a sessão motivo de doença, não teve condições de... O 11 e o 12, é o do... Aposentador. Agora, não está em mesa, não é, senhora? Esta era a pauta. 14, mandato de segurança com liminar, 2017-5903, Pedro Antigério, Quilder e Aroujo da Silva, com o general do preso militar, na barra do Amaury Moura. Está em mesa, senhor presidente. Esse processo trata daqueles casos de promoção, de pretensão, de policial militar, que pretende a inclusão, de seu nome, no quadro de acesso, que foi negado por estar subjúdice. No caso aqui, o tribunal tem enfrentado com certo temperamento essas questões, e levando em consideração exatamente o tipo de processo que responde, no caso do policial militar, para denegar ou conceder essa segurança. No caso aqui, trata-se de militar que responde a processo penal sobre a acusação de corrupção passiva. eu estou fazendo aqui referência a essa possibilidade de ponderação entre a norma consubstanciada no princípio da apressão de inocência com a norma contida no princípio da moralidade da iniciativa, a despeito mesmo do que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a matéria. De modo que, no caso em particular, senhor presidente, senhores advogadores, eu estou denegando a segurança. penso que aqui não há afronta no caso com o temperamento que, inclusive, que o próprio Supremo Tribunal Federal deu na palavra do ministro Barroso a essa matéria, eu penso que não há aqui no caso essa afronta ao princípio da apressão de inocência. Por isso que estou denegando a ordem e concordo o parecer aqui da 10ª Procuradoria de Justiça, senhor presidente. Há precedentes, inclusive, nesse mesmo sentido. Alguma divergência, algum destaque ao nome da tervota relatora? Acompanhe a oportunidade. Eu tenho. E só lembrando que essa matéria, inclusive, está sendo ainda discutida o Baudão Maurinho e o ministro Barroso, na hora que ele cuida do recurso da R$ 569, ele aduz essa presunção de inocência. E eu tenho discutido isso aqui no meu voto quando ele diz inclui a exclusão dos impetrantes na seleção para o curso de formação de carros, é diferente pela mera denúncia oferecida pelo Ministério Público, extrapola o razoável, tornando-se uma decisão tendenciosa, pois, enquanto não condenado por sentença de julgado, há de se presumir à inocência do acusado, conforme regra constitucional preconizado. Ele tem trabalhado nesse sentido, contrariamente, na semana passada do Eduardo Amigo que falou nisso, eu não fiquei calado, não queria responder, mas eu tenho sustentado meu voto todo na linha do ministro Barroso. Mas está em repercussão? Está, sendo deputado em grau de repercussão. Ele está com o voto de vista? Sim, o mau voto dele é esse, ele está com o voto de vista de o Asquimis de Fachin. Dois votos até agora. Mas ele já externou o voto. Mas se tiver, o Supremo decidiu pela repercussão? Está sendo discutido. Tem dois votos. Possível repercussão? Sim, sim. Ah, sim. Então a gente pode julgar, não é? É possível repercussão, ainda só tem dois votos. Só tem um do relator e outro, aí eu vou pedir de vista. Eu acompanho o relator. Votas, excelência, por maioria... Eu sou vencido. Vencido Barrador... E peça a votar posterior das razões. Pois não. Se eu preciso pedir... Vamos no... Décimo quinto, excelência. Décimo quinto é aquela taxa de sistema de transmissão TUST e TUSD. Décimo quinto, décimo sexto também? Com os precedentes. Quinto e sexto, Décimo quinto e décimo sexto? Também. Décimo sexto também. Alguma divergência ao nome da TV relator. Décimo quinto, mandato de segurança com o liminar 2017, 25 e 25 e 25. Aqui a policial militar direito à percepção de subsídio ou via... Implantação só, não é? É, a implantação porque ele foi promovido conforme precedentes. Décimo quinto também, se a gente foi diferente. Olha, esse mesmo assunto eu tenho um 33 e o 34. Não, décimo oitavo. Senhor presidente, eu tenho um... 33 e o 34, implantação de subsídio. 33 e 34. E eu tenho 23. 23. 23. Uma anotação. 23. Autores à anonimidade. 33 e 34. Concedendo nos... Aí o Val disse que tem um... 33 e 34. 33 e 34 e o 23. 25 também é essa, né? 30, de vossa excelência. É o 27 também. 27, barra do Amil. O 25, meu também é essa. 25, barra do Saraiva Sobrinho. Cerrou. Todos à anonimidade, temos votos na todos. Barra do Cláudio Santos, décimo oitavo. Décimo oitavo, trata exatamente desse assunto que o desembargador Amaury, na ponderação dos princípios constitucionais e da gravidade da infração, o caso aqui, a promoção cabe, eu estou concedendo a segurança, pela situação do impedimento instaurado contra ele, um procedimento penal inexistindo, contudo, condenação criminalizada transgirida de modo direto à presunção constitucional da inocência. Então, pelo que eu analisei aqui do caso, isso faz parte, mais ou menos, do comportamento do policial em trabalho. E eu estou concedendo a segurança, porque me entendo, nesse caso, que não se trata absolutamente de um crime contra a administração pública, como foi o caso anterior, e eu estou votando pela... ele tem uma ação penal contra ele, eu estou procurando aqui para dizer exatamente. Aqui o Supremo Tribunal Federal, é Celso de Mello, também, nesses precedentes, o voto tem bastante jurisprudência, mas eu vou... inúmeras jurisprudências. Senhor presidente, se me permite ainda a oportunidade de sustentação oral, nesse caso, ligeira e singela. Eu encontrei, inclusive, porque eu encontrei o parecer da procuradora de justiça que atuou no feito, e ela opinou pela denegação da segurança, na esteira do entendimento do desembargador Amauri. Justamente, eu encontrei agora, pesquisando no site do TJ, no parecer, só se restringia a discutir a jurisprudência do Supremo, quanto à possibilidade dessa promoção, vendação à promoção, por estar respondendo a um processo. Na verdade, o processo já foi julgado pela 11ª Vara, e a sentença de 2 de junho de 2017 do doutor Michel Mascarenhas condenou o policial referido nas penas do artigo, dos artigos 129, parágrafo 1º, inciso 1, e 147 do Código Penal, por ter ofendido a integridade física da vítima Moisés Pereira de Oliveira, produzindo lesões corporais graves, conforme o laudo paricial complementar, juntado aos autos. Deixa eu ver se o acordo foi a pena de estar em grau de apelação criminal. Em consequência, fixo a pena em dois anos de reclusão que torna o concreto e definitiva. É a pessoa de Fagner do Monte Rodrigues. Não é isso, Celeste? Exato. Só que essa condenação foi posterior, não é? E ao parecer que assinado pela doutora Roberta de Fátima Alves Pinheiro, ela... O parecer foi posterior à condenação. O parecer é de 11 de julho de 2017, a condenação foi de 2 de junho de 2017. É, mas eu digo o mandato de segurança, não estou vendo exatamente... Me parece, Celeste, apenas a opinião do Ministério Público, que, ora, se já era possível, com base simplesmente na jurisprudência do Supremo, que dizia agora que há uma condenação em primeiro grau por um crime... Mas são dois... São dois crimes diferentes. O caso do esmagador Amaury se trata de um crime contra a administração pública, porque aqui contra a pessoa que me parece que faz parte, na época, pelo menos, em que foi impretado o mandato de segurança, é de 30 de março o mandato de segurança, não havia absolutamente essa condenação, havia acusação, e que me parece que esse tipo de atividade faz parte da atividade estatal, eventualmente, em legítima defesa ou qualquer outra situação, diferentemente do crime contra a administração pública. Então, eu vou manter... O crime teria sido cometido em uma operação. Possivelmente, sim. Só para dizer que ele foi condenado no juízo militar, só para registrar isso, na décima primeira vara criminal. O impetante responde a dois processos, um na comarca de João Câmara e um na décima primeira vara de Natal. Essa condenação é o da décima primeira vara. O de João Câmara, nós não sabemos a que crime se refere, nem a situação do processo. Eu disse que aqui os processos dele, já posso até lhe ver. tem dois processos. A de João Câmara é uma ação de improbidade administrativa e, na realidade, tem uma carta precatória criminal, João Câmara. Acho que é do crime militar mesmo da décima primeira. Então, não é outro crime, é o mesmo crime. É o mesmo crime. É o mesmo crime. Senhor presidente, se alguém se habilitar a pedir vistas... Pronto. Ó, examina melhor isso, porque, realmente, como no outro caso do mandato de segurança, eu também não vou fazer pesquisa depois da impetração para saber se já houve uma sentença. Acho até que poderia, procurador, o Ministério Público poderia ter juntado essa condenação, mesmo depois do palestrinho. Décimo, não, mandar a segurança ser eliminado em 2017, em 2016, em 2016. Eu posso até aderir, se for o caso. Impetante, Marta Jacinto Lira, Oliveira Nova, secretário de Saúde, Puxa Grande, nosso, barulho, Cláudio Santos. Essa é aquela questão da insalubridade, e eu estou aqui mantendo minha posição ao lado do... Barrador Saraiva Sobrinho. Ao lado do heróico, desembargador Saraiva Sobrinho. Embargador João... Eu peço bem-lhe para... Divergir e os outros... É, mas tem uns 25 anos para saber se preenche. O pé de vista. Verificar se a prova que tem nos autos autoriza, porque a gente não precisa saber se ele tem uns 25 anos. Não sei se ele... Vossa Excelência está negando por falta de... Ele está negando, porque ele entende que não tem... que presta da perícia. E também uma questão que eu vi, desembargador João, que Vossa Excelência pode verificar... Eu vou pedir vista. É que a lei... A lei 203... Desbargador João Rebouça. Pode levar tudo. Desbargador, eu tenho um... A lei complementar 203... Só para lembrar a vossa... Eu tenho um no mesmo assunto, só que concedendo a segurança naquela linha que o Tribunal defere. Qual é o número, Vossa Excelência? 35. 35. A lei complementar 203, inclusive a que trata dos funcionários do Estado do Rio Grande do Norte, ela traz uma gradação de insalubridade. E nós estamos julgando ainda pela presunção do contra-cheque. Que essa gradação que consta da lei federal o grau de insalubridade, nunca... Da nossa lei estadual, nunca foi observada. Isso, inclusive, nessa reforma que está... Vai vigorar agora em novembro, por exemplo, com relação à insalubridade, interessante dizer que uma telefonista do hospital, uma telefonista do hospital, se engravidar, ela não pode mais trabalhar quando o grau de insalubridade dela é mínimo. Remuneração integral. Se uma médica estiver num ambulatório, engravidar, ela não pode trabalhar. Mas se uma médica trabalhar com radiologia, simplesmente grávida, ela não pode. Então, tem uma gradação que nós nunca observamos e está na nossa lei 203. Pois não, Excelência, com o embarrador Cornelio, o 35 é no mesmo sentido, tem todas as provas pré-constituídas, salubridade, é o 35. O 35, meio concedendo, não é? Concedendo. Concedendo especial. Nós temos a... Denego do embarrador, o salário do embarrador Cláudio, vencido. O 13, pode ou seja, só com a palavra. O 13 trata da... Servidor público, estadual e municipal, médico, acumulação remunerada de cargos privativos de profissionais de saúde, profissão regulamentada, compatibilidade de horários, comprovação, exercício das atividades em regime de escalas, invocação do artigo 131, para a segunda lei complementar de estadual 122, como suposto óbvio se acumulação pretendida desse cabimento, hipótese permitida excepcional no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, norma de edificácia plena que não prevê limite da carga horária máxima desempenhada, diária ou semanal, precedente do STF, STJ e desta Corte de Justiça, concessão da segurança. Pois não. Há uma divergência? A minha. A minha. Pois não. Voto pela denegação. Com maioria vencido o desembargador... Quantas horas aí? Quantas horas você fez os cálculos? Ibanez, Manteira. É que o desembargador Cláudio vota independentemente do limite da carga horária. Não, não, não. Se tiver 30 horas, com certeza o desembargador Ibanez eu não voto, só tem 24 dias, mas examinei a compatibilidade de horário e ele pode trabalhar, porque todos os métodos do Rio Grande do Norte trabalham, dois, três, quatro, cinco... Pronto. Mas essa é a minha divergência, Barca Dugas, eu só admito até 60 horas. Depois de 60 horas eu não admito. 21. 21. Mandados que antes ser eliminados em 2017, 21, 7, 3, 8, Petrante Márcio Alexandre Silva, com aonde a polícia militar do Rio Grande do Norte. Tratouro do João Rebouro. Está imenso, senhor presidente? Está imenso, senhor presidente. 21. Esse processo, eu inclusive ia anunciar junto com os demais, mas estava um pouco polemizado no tema, de respeito ao policial militar, um soldado sob júdice. Ele responde a duas ações, uma está aguardando denúncia e esta daqui está em fase de já conclusão da instrução criminal está pronta para a sentença. Ele responde pelo crime capturado na Lei Maria da Penha. Eu estou aqui, senhor presidente. Não, só um outro, falta denúncia, não sei. É, só isso. Eu acho que até pelo efeito pedagógico é prudente que eu estou aqui em sintonia com a nona procuradoria denegrando a segurança, senhor presidente. Pois é, não sei, não tem relação, mas um policial que se não dê de casa a grita à esposa, eu acho que é muito complicado. Alguma divergência? A minha, senhor presidente. A minha também. E o do Claudio Santos. Lembrando que em alguns casos eu tinha... Pois, não é, senhor presidente. Consegui dados. Senhor presidente, eu gostaria de fazer só uma observação. Com relação à questão da Lei Maria da Penha, muitas vezes são situações do âmbito particular do indivíduo, que não traria de imediato uma repercussão com relação à incompatibilidade com a atividade dele. entretanto, nesses últimos dias tem mostrado o incremento do feminicídio no país. 400% ou mais do padrão que tem hoje com o dia Brasil. E hoje eu estava vendo que parece que a cada dois dias há um fato que é configurado como feminicídio, feminicídio enquadrado nesses ilícitos previstos na Lei Maria da Penha. A princípio, eu realmente teria uma discordância do relator. Entretanto, não devo desconhecer que vários desses casos de violência doméstica que envolvem policiais acabam tendo consequências muito graves, porque o policial tem direito à porta de arma e ainda tem arma em casa. Então, eu acho que, como até por uma questão do desembargador João Rebouça me chamou a atenção, uma questão pedagógica para que ele saiba das situações. Apesar do que em situações como essa, se não houver cópia do processo nos autos, eu tenho indeferido por ausência de prova pré-constituída, porque, como a análise que eu faço é da incompatibilidade do crime com a atividade policial, eu preciso de ter a cópia do processo para ver as nuances do delito, ainda que não haja uma sentença transitada em julgado. Mas, tendo em vista a situação que nós estamos vivendo hoje por uma questão de, como disse o desembargador João de Pedagógica, eu vou acompanhar na presente ocasião. É um dos piores tipos de infração que tem, que às vezes a mulher teme, não procura as autoridades, fica em casa sofrendo. Vamos, sim. Gostaria de ir colhendo os votos, já. Bargador mantém? Mantém, sim. Denegando a segurança. Denegando a segurança. Bargador e Vivaldo, não é? Eu também vou, até mesmo em razão do, claro que que o grau de reprovabilidade do crime que responde o impetrante é deplorável, não resta dúvida. Mas eu vou ser fiel ao pensamento que eu desenvolvi no voto anterior, fazendo exatamente essa ponderação entre os dois princípios, e, inclusive, levando em consideração, e naquele, no voto eu pontuei, que se tratava de acusação de crime contra a administração pública, praticado pelo réu no exercício do seu mistério. Isso eu acho que é o grande diferencial no caso em particular. Vou permanecer fiel a esse pensamento, ainda que reconheça, naturalmente, da gravidade, principalmente hoje em dia, que se tanto tem, se tem combatido esse tipo de prática delituosa. Mas, no caso em particular, senhor presidente, eu vou pedir vênia para manter, manter fiel ao que eu desenvolvi no voto anterior. Está negando a segurança. No caso, concedendo. Concedendo. Abagador João Rebosa. Mantenho-se. Denega-se. 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 Desbargador Vivaldo. Eu acompanho o relator excelente. Pedindo venha a audiência. Eu acho que eu vou botar todo mundo que ficou o desbargador. Abagador Saraiva. Saraiva. Concede. Cláudio. Cláudio Amauri e Saraiva. São os três que... Só os dois que são... Os três. Os três. Saraiva, Cláudio e a Mauri. Por Mauri, não é? Desembargador João, poderia só me fazer o favor de dizer o número do processo, porque eu tento olhar aqui as cópias que encontram digitalizadas. É o 2017. Qual o número? O 21-738. Márcio Alexandre Silva. O 21-738. Não, não, não. É só... Rebouças. Por maioria. Não, informação, por favor. Seria lesão corporal, Oswaldo? Seria lesão corporal? Maria da Penha. Maria da Penha. Sim, mas é lesão corporal? Ameaça. Ameaça. 147. Isso. Um momentinho. Eu posso ver o processo? Estamos no 22. Márcio Alexandre, se eliminar, 2017-32-25. Maria Cléa Batista Martins, secretário de Administração e Cultura do Rio Grande do Norte. João Rebouça. Primeiro, senhor presidente, me respeito a uma progressão funcional por capacitação, mudança de nível, gerencial 1 para o 2. Há uma preliminada decadência. Eu estou rejeitando. E no método, senhor presidente, eu estou concedendo a segurança, que o Estado diz somente que não efetua a progressão em virtude do contingenciamento de despesas. Só que, senhor presidente, em sintonia com a sexta propriedade, eu estou concedendo a segurança. Pois não, senhor presidente. Alguma divergência? A unanimidade. O 24. Mais ou menos, sei, com o liminado 2017-446-95, em Petrânio de Carlos Alberto Silva, em Petrânio de Rápido de Muitaí, Governador do Rio Grande do Norte. Está em mesa, não é isso? Isso está em mesa. é um pedido do capitão Carlos Alberto da Silva, que é oficial do quadro da administração, para compor o quadro de promoção do concurso para major da Polícia Militar. é diferente daquele caso anterior, que nós julgamos semana passada, porque, para que seja o oficial, seja alcance o quadro de oficial superior, tem que ter um curso de formação, mesmo sendo oficial administrativo. E, neste caso aqui, o impetrante não tem. Resumidamente, essa é a história da razão por que eu estou denegando a ordem. Parecia pela concessão, não é isso? Há alguma divergência na unidade de vós-relatório? Senhor presidente. Manda a serança. Senhor presidente, aqui. Permite só uma... Pois não, excelência. No processo anterior, eu estava dando uma olhada aqui na documentação, porque eu não tinha toda completa, e, no caso da... do processo referente à suposta ameaça, ele foi arquivado. Olha... Olha a presunção... É porque... É não, é porque o seguinte, me parece que havia... Como eu digo, a violência... Eu funcionei... O primeiro juiz que trabalhou com violência doméstica na Instalação Maria da Penha, no Estado, fui eu. Foi a primeira... A décima vara, provisoriamente, logo que a lei foi publicada, o desembargador Amaury, quanto presidente, designou que a décima vara, enquanto não houvesse a criação e instalação de uma vara específica, respondesse pela... Maria da Penha. Os crimes previstos na lei denominada Maria da Penha. E eu estava vendo aqui, tem uma referência aqui, tratos de inquérito de polícia, por causa da parte da infração, metendo com o ministro do Márcio Alexandre, procedo de invocação e de efeito de tratos de crime de ação penal por condicionais da representação da vítima. Contudo, essa manifestou o desejo de não processar criminalmente o acusado, não havendo razão para o segmento do presente. Então, ela foi arquivada. O que a gente via na realidade, muitas vezes, parte dessas situações, em que pesa outras de extremos de gravidade, mas, muitas vezes, era uma situação de momento. O indivíduo chegava em casa, havia bebido muito no anterior, chegou mais tarde em casa, a mulher não gostou, houve uma troca de insultos, e, às vezes, um insulto se transformou em uma situação, digamos assim, mais exacerbada, culmina por uma ameaça ou até mesmo alguns empurrões. E, quando a situação se acalma, digamos assim, o clima de paz volta a reinar e se retira. E me parece que, na situação do caso em apreço, o que houve foi isso que ocorreu. Uma vez que o crime, que era tipificado na ação em referência, que trata exatamente de violência doméstica contra a mulher, ele não foi adiante em virtude da não prestação da queixa. Então, eu reformularia meu voto dividindo para, no caso, conceder a segurança. Eu também modifico o mesmo. E vamos... O relator mantém... Vou colher novamente os votos, não é, Paulo? O relator mantém o voto pela denegação. Relator deneio. O barco do... O barco do Vivaldo, concede? É, aí o concedo, sim. Alguma divergência? Não, não. Redator, por acordo, o barcador... Não, eu também vou mudar. Com a nova informação, a pesquisa do barcador... Pela concessão. Pela concessão, sim. O barcador Vivaldo também é pela concessão. Pela concessão. O barcador Zeneide. O relator... Vencida, o barcador Zeneide e o relator. Redator, o acordo do barcador Vivaldo Pinheiro. 26. Mandato de segurança com liminar 2017, 24-25-1. Petrano Walter Fagundo da Silva. Petrano Secretário de Recursos Humanos e Presidente da Comissão Especial do Concurso Público para provimento de vaga para a saudade do Corpo de Bombeiros Rio Grande do Norte. Barcador Domingo, como é o relator, Excelência? 26. Está aí, Excelência? Está, Sr. Presidente. Sr. Presidente, essa matéria, o impetrante contesta a limitação de idade mínima para inscrição no concurso público de saudade de bombeiros militar. Essa matéria, ela já foi objeto de apreciação nas curtas superiores e foi reconhecida a sua legalidade. Temos na Súmula 683 do STF, onde taxativamente diz que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em faça o artigo 7, inciso 30 da Constituição Federal, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. E, com base na diretriz estabelecida pela Súmula 683, eu destaco no meu voto precedentes, um do ministro Eros Grau e outro do ministro Teórios Avás, onde reconhece que a orientação estabelecida na referida Súmula torna legal que, a depender da natureza da função, possa haver uma limitação de idade. E, na parte que interessa, no precedente do ministro Teórios Avás, tem o Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, destituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. Nesse caso, temos um cargo de, digamos assim, extrema relevância e exigência física, que é o cargo de bombeiro militar. E a lei, nossa, ela prevê essa limitação em razão da idade. Nesse caso, senhor presidente, com esses breves resumos, eu, em harmonia com o parecer ministerial, denego a segurança. Alguma divergência? Algum estoque? 30 anos. É 19 e 30, não é isso? É. E pela lei mínima, 19 e março de 30. De 30 anos. Ele tem quanto? O impetrante tem quanto? Ele, o impetrante, ele... Ah, o nome da ter voto relatório. 28. Mandar as crianças ser eliminadas em 2017, 26, 94. Um Cícero Ferreira, com o Andeado do Filho Militar e Granolto. Amil Camai, o relator do Parque do Amil. É o 28, não é? 28, excelência. Senhor presidente, o 28 trata de promoção de praças. Nesse caso, a inviabilidade da pretensão ante a ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela norma de regência. Cito o precedente da corte, nesse sentido, o desembargador Glauber, do desembargador Gilson, a respeito da matéria apreciada em outras ocasiões pela corte. E eu concluo pela denegação da segurança, uma vez que não houve a comprovação dos requisitos exigidos pela lei 7070, senhor presidente. Oi, senhora, excelência. Há alguma divergência, algum destaque? Ao não dar, teve voto relator. O 29, o mandato de segurança se eliminar, 2017, 49, 7, 8, 1, o presidente Luiz Otávio Silva Maciel, comandante de a polícia militar impetrada e o relatório vai dormir com a mãe. A mesma matéria, só uma questãozinha com relação à justiça gratuita, que eu estou rejeitando, uma questão para eliminar, mas o mérito é a mesma situação que não comprovação dos requisitos exigidos pela lei para a promoção, no caso de graduação de terceiros sargentes, senhor presidente. Oi, senhora, excelência. Há algum destaque? Há alguma unidade de voto relator? Agora, vamos, feito que depende de pauta. O embargador Gilson Barbosa, tem um conflito, vossa excelência? Há um conflito, sim, que tem o seguinte número, 2016, 16, 7, 2, 7, dígito 5, origem, oitava vara de família da Comarca da Capital, é o juiz suscitante, e suscitado o juiz de direito da primeira vara de família central da Comarca da Capital. Entre as partes letrinhas, tem a seguinte emenda, processócio civil, conflito negativo de competência, entre os juízes da primeira e oitava vara de família da Comarca da Capital, ação de exoneração de alimentos, declinação ex-oficio, competência territorial, natureza relativa, impossibilidade, resoluções expedidas pelo tribunal, elaboradas com suporte, exclusivo no critério territorial, súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a precedentes jurisprudenciais, conflito conhecido para declarar competente o juiz suscitado, em consonância com o Ministério Público. Está integralmente disponibilizado. alguma divergência, algum destaque, ao Nandatevato Aratou. Líder e aprovado. Barro do Amigo, 37, o selenho 38, para a República Alguém. Senhor presidente, o 37, desculpe, o 37 e o 38, são duas revisões criminais que precisam da presença do desembargador de Lerman. Como ele não está presente, não é possível submeter, mas estão em mesa. E, em virtude da legislação, das inovações legislativas, por regra, eu teria que, nesse caso, fazer constar e republicar para a sessão possível como, não de pauta anterior, mas de pauta do dia. Então, apenas constar que estão em mesa e, em virtude da impossibilidade de julgamento, constar no extrato de ata para que seja encaminhado para republicação e reinclusão de pauta. Por hoje, não é isso, é isso. Está de fim do pedido. Desbargador Américo, mas isso é matéria penal, não é revisão criminal. Sim. E, mesmo assim, sujeito a houver alteração do Código de Processo Civil para isso aqui, para republicar? Mas das publicações, Excelência. Penso que, na matéria penal, não estaria, porque as alterações do Código de Processo para a matéria civil, não? É porque, de qualquer maneira, me parece que o desbargador de Lerman não vai estar presente, inclusive, na próxima quarta-feira. Nem na próxima. Ele pode até verificar, mas me parece que, na próxima quarta, não está... Está de folga, quarta-feira não parece. Está de folga. Então, me parece que eu já não poderia julgá-las na próxima quarta-feira. Ah, tá. aí, me parece... Irrelevante. Até por prudência, me parece necessária essa republicação. Pois, não é? E a inclusão. 45, embarque, declaração e mandato de segurança de 2016-3337. 7. Embargante, Maria Cristina, Marcelo Vezinha Miranda, Estado e o Granado, estou embargado, relator, Eduardo Eduardo Pinto, está em mesa, Excelência. Está em mesa, Excelência. O 45 e o 46 são as mesmas partes. Pois não, os dois são... Tem um voto aqui, único. A autora, simplesmente, ela alegra que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar os efeitos, acrescentando... Apreciar o pedido de garantia do pagamento do benefício desde a data do requerimento administrativo, como nós fazemos nos mandatos de segurança. Enquanto o Estado alega uma omissão com tradição genérica. Na emenda, eu digo, processual civil, em baixo declaração em mandato de segurança, servidora público-estadual que exerce a função de cirurgiante dentista, pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial por exercício de atividade em condições ditas insalubres nos termos do artigo 57 da lei federal, acordo que concedeu à segurança comprovação suficiente de tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições de insalubridade por mais de 25 anos. E resignação da parte autora, alegação de omissão no julgado, ocorrência, necessidade de especificação dos efeitos patrimoniais, termo inicial, ajuizamento do mandato, súmula 269, 271, Supremo Tribunal Federal, artigo tal da lei, conhecimento e acolhimento parcial dos embargos opostos pela autora sem efeitos infringentes. E resignação estatal, inexistência da apontada omissão, pretensão de rediscutir questões já decididas, meio inapropriado, matéria devidamente analisada, em baixo declaração opostos pelo Estado, coincidos e rejeitados. Eu concluo dizendo que conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, sem atribuir os efeitos infringentes, para apenas explicitar que os efeitos financeiros deverão retroagir a data da impetração, como se julga. Pois, na excelência, alguma divergência, ao nome da atividade de votação. Foram 47, excelência. Eu, 2016-18-5950, embargando Domingos Sá Rodrigues da Silva, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Embargo de declaração. Aqui, em baixo declaração em mandato de segurança, servidor público estadual ocupando o cargo de médico, reconhecimento do direito à aposentadoria especial por exercício e atividade em condições ditas insalubres, e reexinação da parte autora, alegação de omissão no julgado, a ocorrência. Mesma coisa. Alguma divergência, ao nome da atividade de votação da turma. É embargo, né? É embargo da declaração. É só para... 48. Embargo de execução 2015-18-392, pagando Estado do Norte, embargado, Francisco Mário Vagas Santos Silva. Aqui, processo ao civil, embargo de execução em mandato de segurança individual, promoção policial militar, acordo que concedeu parcialmente a segurança determinando a promoção com efeitos financeiros a partir da impetração. e resignação do ente estatal. Alegado o excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente. Ocorrência, não observância da proporcionalidade do cúmputo do 13º salário de 2013, assim como a necessidade de aplicação dos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, a partir da notificação da autoridade com a atora de forma decrescente. Precedentes juros presenciais desta igreja corte, procedência dos embargos à execução. Há alguma divergência com destaque? A unão de data de bota do relator. Excelência, agora, o embargador Amaury Moura, 40, excelência. Embargação e ação cautelar em nome de 2017, 41,2,2,1,0, embarganta, RS, embargada, 0,5. Está em mesa, senhor presidente. Apenas anotar que aqui já há uma declaração de suspeição do embargador do salário e sobrinho. O processo corre de segredo de justiça, que trata, eu digo o seguinte, na emenda, embargada, declaração em agravo interno em cautelar de sequestro de bens. Indícios de gravão em horário da fazenda municipal, incidência do decreto-lei 3.240 de 41, caracterização dos requisitos para concessão da medida cautelar, alegação de omissões no acordo embargado, questões necessárias à solução da LIDE devidamente analisadas no acordo, inexistência dos vícios apontados, pretensão de pré-questionamento, eu estou conhecendo e mais rejeitando os embargos, senhor presidente. Algumas de venha gostar que a unanimidade tem voto de relator, a coisa que a LIDE aprovou. Eu conto em dois, desembarcação da Segurança de 2017-196 para aguentar o deninho de reboso de Fagão de Castro, Estado de Granada do Embargado. Aqui eu estou reconhecendo realmente a ocorrência de uma omissão, sem contudo emprestar efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Trata de, sobre o mandato de segurança que trata do pedido de paridade do benefício da aposentadoria. eu digo incidência do regramento previdenciário estadual no que diz, no que couber. É sobre exatamente aquela questão das aposentadorias quanto à aplicação cumulativa do artigo 67 da lei complementar 308-2005 com o artigo 57 capo da lei 8.213-91 nos cálculos dos vencimentos integrais do impretanto. Essa matéria, inclusive, já foi chamada atenção aqui, senhor presidente, nesses casos de concessão de aposentadoria por prestação de serviço em atividade insalubre, quanto ao cálculo dessas pensões, dessas aposentadorias que a nossa lei estadual já prevê. É exatamente aqui que eu estou esclarecendo no acordo para dizer que se aplique exatamente a lei estadual, a lei complementar estadual, 308-2005 que trata da matéria. Pois na excelência. Para esclarecer desse ponto. Alguma divergência ao nome da ter voto relator? Vista para... Vista para... Que a questão tem a ver com a matéria dos que eu estou... Pois na excelência. Então eu pedi vista para que... Com vista barradora Amil Camar. Os outros aguardam o voto visto? Aguardam. Se bem que nesse caso trata somente de esclarecimento, em base de declaração. O 43, agora em base de declaração é ação direta de constitucionalidade com o pedido de eliminar. Eu estou conhecendo também e rejeitando por considerar que não há omissão em contradição, apenas a pretensão de rediscutir matéria devidamente enfrentada já no acordo. Ação declaratória de constitucionalidade é acordo que concedeu medida cautelar para determinar a suspensão da eficácia da lei municipal 419-2015 que instituiu gratuidade de transporte público aos policiais militares, guardas municipais e carteiros, alegação de omissão e contradição e inocorrência, tentativa de rediscussão de matérias já decididas, meio inapropriado, questões necessárias à solução da LIDE devidamente analisadas. Embargo, aclaratórios conhecidos, mas rejeitados, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? A ordem da ativão do relator. Acordo, não governamos, LIDE aprovado. 54. Eu vou ler a emenda, senhor presidente, porque há a possibilidade de um eventual levante de uma prejudicialidade suscitada, talvez, pelo desembarrador Saraiva, em virtude de notícia no curso do processo de julgamento de um processo aplicando-se a lei com a hora cogitada de incondicional, mas que nós precisamos resolver situações pendentes por ocasião da vigência dessa lei complementar. Daí não haver prejuízo desde logo que eu posso adiantar. Mas eu digo o seguinte, constitucional e tributário, argüição de constitucionalidade em apelação cível, artigo 74, parágrafo 2º da lei nº 3.882-89 do município de Natal, nosso código tributário de Natal, com redação da lei complementar nº 34-2001, imposto sobre civis de qualquer natureza devido por sociedades profissionais, aquelas chamadas sociedades uniprofissionais, tratamento distinto do estabelecimento na norma geral federal, artigo 9, parágrafo 1º e 3º do decreto lei 406-68, carência de competência tributária municipal para tanto, necessidade de observância do regramento constitucional e nacional, violação do princípio da igualdade. Então, eu posso, no caso, dar a compreensão que se discute a eventual inconstitucionalidade do artigo 74, parágrafo 2º, de uma lei face do Código Tributário Municipal. Essa matéria é conhecida, senhor presidente. No item 3º do meu voto que está disponibilizado, eu cito aqui, eu cito aqui precedentes, por exemplo, observada a súmula 663 do Supremo Tribunal Federal, a ação de, a arguição de constitucionalidade em apelação civil da lágrima do desembargador Amilca Maia, uma do desembargador Saraiva Sobrinho, outra do desembargador Cornelio Alves, uma outra do desembargador Vivaldo Pinheiro, uma do desembargador Ibanez Monteiro, uma do desembargador ainda Oswaldo Cruz, uma do desembargador Amaury Moura e, finalmente, uma outra do desembargador Vivaldo Pinheiro. Razão para a qual eu digo que a procedência da arguição de constitucionalidade do artigo 74 do município, com redação dada pela Lei Complementar Municipal 34, 2001, em consonância com o parecer do Ministério Público, senhor presidente, é como eu voto nesse processo 55, diga-se. Há alguma divergência, algum destaque? É o nome de data da votação do ator. O acordo acompanha, excelência. Acompanhe, senhor presidente. Líder aprovado. Agora, 54, excelência. No mesmo modelo, senhor presidente, o incidente aqui é requerente ao procurador-geral de justiça, requerido ao município de senador Georgina Villino e o requerido ainda é a Câmara Municipal de senador Georgina Villino. Eu digo ação direta de constitucionalidade, Lei 127 de 2015 do município de senador Georgina Villino, que dispôs sobre a contratação temporária de servidores. Discussão sobre a defesa, a presença das hipóteses de excepcional interesse público. Princípio do concurso público. Afronta o estabelecido no artigo 26, incisos 2 e 9, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Simetria com o artigo 37, incisos 2 e 9, da Constituição Federal de 88. Lei Municipal que prevê a contratação de servidores públicos para diversos carros com atribuições de natureza permanente, inexistente e a excepcionalidade justificadora da contratação temporária, matéria enfrentada pelo Supremo em repercussão geral, precedentes desta Corte, procedência do pedido, declaração da inconstitucionalidade da lei municipal, modulação dos efeitos exatamente para acobertar aquelas situações que foram objeto de contratação, sobretudo de boa-fé e sobretudo porque os vencimentos foram percebidos pelos servidores, preservação da segurança jurídica e atendimento do interesse social, efeitos ex-nuke. Como voto, senhor presidente? Pois não, excelência, eu compro a vossa excelência também. É, não, eu voto com efeito ex-tunque. Eu também. Eu voto com efeito ex-tunque, porque aqui o que nós temos toda a vida é se fazer uma lei, se contratar, depois de seis meses, de um ano, de dois anos. Isso vai virar um costume. Vai virar costume, passa a mão na cabeça de quem foi contratado e fica do mesmo jeito. Eu quero dizer que eu estou julgando de acordo com a maioria do Tribunal de Justiça, que tem preservado... Mas eu sempre tenho que julgar de ex-tunque. Tem que tomar os votos, né? Não, tem que tomar os votos da questão dos efeitos. Os efeitos, vagadora... Normalmente. Zeneide Bezerra. Aí está resolvida a questão. Com o relator. Vagador Ibanez. Divide quanto aos efeitos. A modulação dos efeitos, né? Quanto à modulação dos efeitos. Vagador... Gilson Barbosa. O relator. Vagador Cornelho Alves. Só para divergir em relação aos efeitos, né? Aplicar o efeito ex-tunque. Eu acompanho o relator, excelente. Nesses casos, nós temos aqui prestigiado o princípio da boa-fé e da segurança jurídica também. Eu acho que se há responsabilidade a se apurar, não aquele que foi nomeado imbuído exatamente da boa-fé, mas quem o nomeou sabendo que não poderia. Ou em decorrência de uma lei sabedora de que poderia ser reconhecido sua infonstitucionalidade. Prestigio aqui o princípio da boa-fé e da segurança jurídica. Se eu me acompanhando, o relator. Vargador Judito Vargador João Rebouças. O senhor Vargador já voltou, né? Não, eu quero justificar só sobre um aspecto que me está emergindo. É que os contratados receberam dinheiro de boa-fé não vão ser prejudicados. A jurisprudência é uníssona nesse aspecto. Todos que receberam de boa-fé não vão ter que devolver o dinheiro. Eles serão exonerados. Agora, o que me parece importante nisso é porque o prefeito manda esse tipo de projeto. O projeto é aprovado na Câmara. As pessoas são contratadas na maioria das vezes por interferência político-partidária. E aí, a gente passa a mão na cabeça, inclusive, do próprio prefeito. Então, a preservação do direito do funcionário é mantida. Ninguém pode devolver dinheiro recebido de boa-fé. É uma coisa. Agora, que a lei não está valendo daqui para frente, significa dizer que a gente está, no meu entendimento, respeitado a divergência, como quem disse o desembargador Amaury, a gente está passando aqui uma ratificação no que foi feito de forma frontalmente inconstitucional. o efeito ex-tunque, o servidor preservando, qual seria o efeito que ele ia? Para responsabilidade. Mas o ex-tunque também pode ser. Para responsabilidade. Aqui, ele se mandou um projeto de lei absolutamente, frontalmente, inconstitucional para a Câmara. Então, a regra geral é efeito ex-tunque. Efeito ex-tunque passa a mão na cabeça de todos. Então, data vênia, voto pelos efeitos ex-tunque. Foi exatamente o destaque, me permitem, Eduardo Cláudio, eu aporto a colocação da excelência, o destaque que eu fiz na última declaração de inconstitucionalidade da minha relatoria. Porque a preocupação é a seguinte, realmente, os efeitos da inconstitucionalidade, eles vão retroagir à data da lei. Os efeitos financeiros para preservar a boa-fé é que são prospectivos, quer dizer, a partir da declaração. Essa é a diferença que o embargador faz e que eu fiz exatamente, aliás, a corte fez e, no caso, me parece, teve a divergência do embargador Ibanez e eu não me lembro de ser alguma outra divergência. Mas foi o destaque que eu fiz na ação anterior para distinguir esses tipos de situações. Realmente, a lei, a declaração de inconstitucionalidade, ela retroage à data da lei, ressalvando, contudo, os efeitos financeiros para preservar os efeitos financeiros delas advindos para preservar exatamente a boa-fé e a segurança jurídica em relação a quem recebeu, aos contratados. O destaque é isso. Me parece que isso é inquestionável. Me parece que isso é inquestionável. O procurador-geral que manifesta. Do ponto de vista do Ministério Público, inclusive, eu estou olhando aqui a manifestação final, não tratou dos efeitos. Mas me parece que essa solução proposta pelo desembargador Amaury de declarar os efeitos ex-nunc, mas ressalvantes que tão somente no que se refere aos efeitos financeiros para os servidores, resguarda o que o desembargador Cláudio Santos está preocupado, que o Ministério Público, com certeza, nesse caso, também instaura o inquérito civil para apurar a responsabilidade do prefeito. E se, de fato, o efeito for ex-nunc, desculpe, ex-nunc, irrestritamente, o prefeito me parece que não teria como ser responsabilizado porque tinha uma lei municipal autorizando a agir. E o tribunal está dizendo que ela, em determinado período, foi constitucional, parece que todos os efeitos. Penso que se o tribunal declarar no acordo... Eu concordo com a proposta do desembargador Amaury com o parecer novo do Ministério Público. Tem divergência? O direito financeiro dos funcionários que foram a ser a parte. É importante esse detalhe. Também acompanho o relator com a sua avança para a sua mão. de fazer essa... Não, eu só queria não alertar que a corte já sabe, mas dizer que o sinal de ex-nunc, quando ele é dito, somente para esse efeito. Não há outro efeito. Quando se diz que é ex-nunc, é exatamente para salvaguardar as situações pretéritas percebidas de boa fé. É apenas com outras palavras, apenas o nosso português está em latim. Exatamente. Em latim, mas é a mesma coisa. É ex-nunc. Eu não vejo da jurisprudência do sinal. A unanimidade dos termos de voto, você mesmo. Eu vejo o que está escrito, diferentemente da minha posição, da desembargadora Mauri, que deve-se especificar que os efeitos ex-nunc são apenas para preservar o recebimento dos salários, dos vencimentos dos funcionários contratados sob a égide dessa lei. É assim que eu opino o Ministério Público, é assim que votou o desembargador assim, é assim que eu voto. Porque o que está escrito é feita ex-nunc geral. E isso é realmente uma anistia que se dá para todos os efeitos. Pois é, eu voto nesse sentido. Eu acho que nós deveríamos colher os votos nesse sentido. que todos já se manifestaram com a unanimidade. Não é. Com a unanimidade, não. Meu é Stunck. Meu é Stunck. Só o relator. Não, mas não tem o que complementar, desembargador, não tem o que complementar. Ou se é ou não é, eu acolho. Ou se é ou não é, também acho. Não tem esse meu tempo de Stunck para trás. E vamos tomar os votos. A ponderação dos efeitos pode ser feita para qualquer casa. A ponderação do Supremo faz isso todo dia. Vamos tomar os votos. O relator ex-Fate Stunck. Ex-Stunck, sim. Acompanhando a posição quase que unânime da corte. Pois é. O maior eu gostaria de dizer. O meu relator, bargador Ibanez Monteiro. Divergir quanto aos efeitos. Para mim, são retroativos. Acompanhe o bargador Amaury a ponderação. O bargador Amaury, se não me engano, também é pelo sentido ex-Dunck. Apenas que ele utiliza outras expressões, como eu disse aqui. Mas é ex-Dunck, vota em vossa excelência, não é, bargador? Eles peço fico. Vossa excelência apenas diz o detalhamento, mas o efeito é o mesmo. Não é isso que vossa excelência vota? Eu faço o detalhamento, ainda que seja para efeitos pedagógicos ou dignáticos, mas que fique esclarecido, porque realmente pode se extrair uma interpretação. Pode se extrair uma interpretação equivocada daí. Acompanhe, não tem problema. Acompanhe, acompanhe, acompanhe. Prontá-lo com alguém a gente se manifesta. Não, eu permaneço. Eu também. Ex-Dunck total. Sem outros efeitos. Acho que essa redação aí não esclarece. Não, senhor advogador. Meu ex-Dunck. Inverge. É, do efeito. Meu ex-Dunck. Ex-Dunck. Acordo para a próxima. O acorde para a próxima. 56. Embagação, segurança de 2016, 49, 49, 93, 9, Embagando, Tiago Silveira Magalhães Duarte, Embagado, Estado do Rio Grande do Norte, Relatório do Valor, Vídeo Macedo, Paulo da Maria Zenei, de pedida. Senhor presidente, esse aqui é rapidinho. A hipótese do presente declaratório não pregente o requisito do artigo 1022 do Código de Processo Civil, pela razão pela qual eu o rejeito. Alguma divergência ao nome da ter vossa na tua. Acorde para o acompanho, senhor. Acompanhe. 57. A grave interna em a sua execução fiscal 2016-026-365, CEASA, Município Natal, Relatório do Valor Vídeo Macedo, pedido de bagulho ao revôs. No mesmo sentido, senhor professor, são aquelas decisões que nós tomamos aqui para remeter monocraticamente os processos para o primeiro grau e a parte que vem a grave interna submeter a reiteração do que já foi decidido. É como eu voto. Boa divergência ao nome da ter vossa na tua. Acordo com a presença. A lei de aprovar. 58. Embargo de regração em ação de leite constatado em 2016-312-2, embargamento do municipal do Natal, embargamento do prefeito municipal do Natal, relatora de embargadora Maria Zeneide. E eu estou rejeitando, senhor presidente. Todas as teses foram enfrentadas no acordo, daí a minha rejeição. Vamos aclarar todos. Sem divergência, a unanimidade. 59. Agravo interno em mandato de segurança 2017-1034-0. O estado do Natal tem o agravante e o agravado que segue o Roberto da Silva, Roberto da Silva, embargadora Zeneide. Eu estou desprovendo, senhor presidente, eu estou mantendo a decisão. A administração, ela fez a promoção do impetrante para cabo que apenas falta o pagamento devido. Pois é, senhora. Eu estou mantendo. A unanimidade do este voto relator. Preciso embargadora judiciar embargador Rua e Rua. 60. Embargo de declaração em mandato de segurança 2015-14-1995. Agravo interno em embargamento de julho do estado 2015-15-1995. Trago em bandeira o relator. Julgamento conjunto com o 61. Primeiro, em posse, embargador de declaração em que o estado discute os efeitos do... alegando a omissão para declarar os efeitos. O mandato de segurança, o tribunal concedeu a segurança para tornar nula a decisão. Tornou nula a decisão apreciada por quem incompetente. Então, não tem o que declarar efeito, não tem a questão de efeito. Eu estou reconhecendo a ausência de omissão e rejeitando os embargos nos dois. 60 e 61. Pois, não, excelência. Alguma divergência ao nome da da TVA-Jur. O 62... 62 e 63, senhor. É a mesma matéria dos embargos de declaração do embargador Vivaldo, naquelas questões de insalubridade, em que ele também discute os efeitos e eu estou dizendo que os efeitos são a partir da impetração. Alguma divergência ao nome da TVA-Jur. 64 e 65, senhor. O 63 é a mesma coisa? Não, o 63, o 64 e o 65 eu peço para retirar de pauta os três. 63 e 65. 63, 64 e 65. Retirando? Retirando de pauta. Pelo pedido. 68. Agravamento em ação e execução fiscal 2015-18-4814. Caerne, agravado, agravante, agravado no Distrito do Natal, embargador Gil de Barbosa, eu relatei. 68. Presidente, os três, 68, 69 e 70, a emenda já foi publicada e serve para os três. Tem o seguinte, o processual civil e tributário, agravo interno em execução fiscal, decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta desse Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente execução, cobrança de imposto predial e territorial urbano, IPTU, e taxa de limpeza pública, TLP, interesse meramente patrimonial inábil a desestabilizar o pacto federativo, manutenção do deciso a precedentes deste Tribunal e o Supremo Tribunal Federal, agravo interno, conhecido e desprovido. O 69, Ferreira, os barras do João e o Bolsa impedido, viu? O 69 e o 70. Alguma divergência, algum destaque no 1970, ao nome da terrola do relator. O 70 é o incêndio, agravo interno, incursos ordinários, reparação civil, 2016-14-8725, agravando, Francisco Dando da Silva, agravado, Banco Finanza, PNCSA. Você é o relator. Tenho a seguinte, a seguinte emenda disponibilizada, agravo interno, decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, artigo 1040, inciso 1, do CPC de 2015, capitalização de juros, repercussão geral, julgamento do paradigma do RE-592.377-RS, decisão abjurrada que se alinhou à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada, agravo interno, conhecido e desprovido. Essa palavra, Vossa Excelência. Aquele julgamento, aquele processo do PM, tem informação de arquivamento dos autos, inclusive, diz aqui, o juiz Anto Exposto acata o pedido de arquivamento do Ministério Público e ele diz que ressalvadas novas provas ou a prescrição. Isso em 19 de 10 de 2016. Quando foi no dia 16 de 12 de 2016, a Defensoria pegou o processo, fez uma petição, o Ministério Público apresentou a denúncia, ou seja, ele apanhou de novo, isso foi em outubro, em dezembro, houve novo fato, e no dia 10 de 7 de 2017 está concluído para a decisão. Então, só fui informando que isso não estava nos autos, a violência doméstica. E o outro inquérito que responde é por porte ilegal de arma, apesar de ser policial, estava portando arma que não era autorizada. Só para conhecimento. É só uma observação. O porte ilegal de arma tem uma situação interessante aí, que o porte ilegal de arma foi constatado na própria academia de polícia. É uma situação, é por isso que, nesses processos, eu tenho, quando não vem, não está vindo cópia integral dos autos, como a minha avaliação é feita na incompatibilidade do fato denunciado e da função policial, eu os tenho extinguido por aluncia de prova pré-constituída. E a única informação que consta nos autos é que o porte ilegal de arma teria ocorrido na própria academia de polícia. É uma coisa estranha. É a única informação que tem nos autos. E há o extrato processual, apenas o extrato processual, que não informa maiores detalhes a respeito da ação inicial, mas o que consta é uma cópia do despacho do juiz determinando o arquivamento a pedido do Ministério Público. É só isso que eu tenho nos autos. Se fosse, no meu caso, eu até teria indeferido por ausência de prova pré-constituída. E eu não dei o meu posicionamento em virtude do que consta nesses autos. Eu deneguei porque entendi que o fato era. Mas estou só esclarecendo para a Côte tomar a ciência do processo que está tramitando. Essa sessão está encerrada. interesse. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL